Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu tive uma ideia de vídeo agora do nada. Tô até falando baixo porque não sei se minha irmã tá vindo. Tô toda desarrumada porque tomei banho e não prendi o cabelo. Molhou a pontinha aqui do cabelo. Mas enfim, se eu não gravar agora vai ficar perdido o vídeo e vamos lá. Eu tive uma ideia de gravar como se eu tiver... Eu vou filmar como se eu tiver... Vou falar pras pessoas que eu tô gravando o vlog. Só que eu vou falar mentiras e coisas nada a ver. E eu quero ver a reação. Tipo, a minha irmã detesta aparecer nos vídeos. Essa é a minha irmã mais velha, Carolina. E assim, vou tentar filmar algumas vezes ela, mas vou falar umas coisas nada a ver ou umas mentiras. Eu quero ver a reação delas durante o vídeo todo. Vamos ver o que vai sair. Hoje o Ricardo chega e vou ver o que eu faço com as meninas também. Meu sobrinho. Vou deixar rolar. Então aproveita, dá logo o like aqui embaixo, tá bom? Deixa a sugestão de vídeo. Eu tô com bastante pergunta pra fazer a parte 2, mas eu não vou fazer agora não. Vou esperar mais um tempinho aí. E quero gravar uns outros conteúdos que eu tenho em mente aqui também, tá bom? Então vamos começar. Ela tá chegando aqui, que eu vou lá pegar as meninas, pedir pra ler comigo. Porque aí eu não vou precisar estacionar. Ela só entra na escola e pega as crianças. Vai ser bem mais tarde. Tô indo lá com a minha irmã. Não, pô. Pera, meu Deus. Então vai ver o meu cabelo. Não, eu tô... Eu tô me filmando, louca. Idiota. Vou ver. Pô, amor de Deus. Troço virado pra minha cara ou vou achar o quê? Gente, é... Ai, tô me vergonhando. Desse visor, meu Deus. Tu viu que botaram um chiclete aqui? Foi eu que botei. Ai, que fofo. Gente, eu tô indo lá buscar as crianças e hoje eu quero fazer um almoço super leve. As meninas estão começando a comer bem. Mentira, cara. Cara, quero vergonha. Gente, acabei de fazer o buço com a Andressa. Não. Caramba. Por que, garota? É eu, hein? É a realidade, né, Camila? É, eu, hein? Gente, é... Pode me olhar, mãe. Eu nunca consigo gravar com a gente, né? Porra, pode me gravar. Eu tô me achando bonita. Fala, porra. Deixa eu arrumar também. Gente, fiz a unha. Deixa o like aqui embaixo, se você gostou dessa... Eu não gostei, sabe caramba, garota? Não, olha só. É... Eu decidi agora usar cores que me lembram pessoas da minha família. Então, eu botei o azul pra lembrar minha avó. Agora. É a única da família que lembra alguma coisa. Ai, acabou. Cores da família. Só a minha avó. Gente, eu tô tentando gravar meu vlog, mas eu tenho sempre interrupções. Não, como se alguém... Mais alguém tivesse cores. Vou começar com vocês uma coisa. É... Pensei aqui em começar uma série. Eu já tava pensando isso mais cedo. É... Sobre cuidados com o lar. Cês tão vendo? Ah, mas tá difícil, sabia? É... Junto comigo, começar a ser um desafio esse mês. E todos os dias a gente só vai dormir se a louça tivesse sem... Se a pia tivesse sem a louça. É... Não, eu vou gravar depois. Porque não tá difícil. Olha quem chegou. Ó, a lista com o lookinho dela do último vídeo, ó. Dá oi, pessoal, Ricardo. Oi, pessoal, Ricardo. Vai apagar. Mas conta aí, sério. Pelo amor de Deus. Mãe, mãe, tem que libertar. Mãe, pelo amor de Deus. Mãe, pelo amor de Deus. Almocinho no shopping. Realizando, por causa da Alice, de vários dias. Né, amor? Ricardo. Tava apontando pra Alice o dia que a gente decidiu que a gente ia viajar pra França, do nada. Né? 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 É, eu toco. Não, a gente decidiu. Não, a gente não foi. Não, a gente não foi. Ah, tá, tá. A gente decidiu no André, você não é fofo. Tô uma ideia aqui agora de fazer, tipo, um achadinho na C&A. O que vocês acham? Eu pegar alguns looks e provar, ir lá, provador. O que você tá fazendo isso? O que você tá fazendo isso? O que? Tá estragando o vídeo. Tá estragando o vídeo, irmão. Isso é uma ideia séria. Então, gente, chegamos aqui na casa da minha sogra. Ai, já tá de sacanagem, né? Eu tô vindo gravando. Assim? Não, é. É. Não, não. Vamos contar a novidade da sua mãe? Vamos. A gente vai abrir uma série no canal. Toda semana você vai fazer uma receita. Meu vídeo que super falhou. É uma coisinha outra engraçada. Gente, eu não tenho estrutura pra fazer esse tipo de piada. Eu morro de rir. Eu não tenho boa ideia, assim, tipo, de cara. Não sabia o que falar. E também o que acontece? As pessoas já estão muito acostumadas com esse meu jeito de brincar, não sei o quê. Então, assim, achei que super falhou a minha ideia. Mas eu acho que eu vou me preparar pra fazer melhor esse vídeo. Mas, assim, agora vai ter que dar um tempo, né? Porque já estão ressabiados. E pensando em umas ideias legais, assim, com as pessoas que eu vou encontrar durante o dia. Mas que vale a intenção. Foi ser uma brincadeira. Coloquei, mesmo não tendo dado certo. Só pra descontrair. E fiquei feliz que vocês assistiram até aqui. Tô morrendo de sono, gente. Tô caindo aos pedaços de sono. Acho que eu vou tirar a roupa. A gente saiu agora, né? Voltamos do shopping. Então, acho que eu vou... E abrindo o cabelo? Alice, abrindo o cabelo. Vou tentar dar uma descansadinha. Pra colocar a casa em ordem mais tarde. E amanhã também tenho bastante compromisso. No sábado, o chá de panela da minha prima, do meu primo. Tem bastante coisa pra fazer, pra ajudar. E a casa, estando de roupa, janta. Enfim, lista tá extensa. E o Ricardo tá em casa, né? Então ainda quero assistir um filminho. Quero ficar um pouquinho com ele. Então ainda tem isso. Mas tá bom. Tudo vale a pena, né? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.